No meio do samba Final de semana No meio da noite Por dentro de um sonho No meio do samba A vida vai e vem A vida vai Acordo sem ninguém No sonho você vem No meio do samba Perguntei você Final de semana Parei de beber No meio da noite Dancei com você Por dentro de um sonho No meio do samba A vida vai e vem A vida vai Acordo sem ninguém No sonho você vem No meio do samba Final de semana No meio da noite Por dentro de um sonho No meio do samba No meio do samba Perguntei você Final de semana Parei de beber No meio da noite Dancei com você Por dentro de um sonho No meio do samba No meio do samba Perguntei você Final de semana Final de semana Parei de beber No meio da noite Dancei com você Por dentro de um sonho No meio do samba E aí vai pulando ou vai pulando? Horace 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 Corace Decorando Contra Tempo